Veja só, quando Deus busca homens e mulheres para fazer a obra dele, porque muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, muitas pessoas estão disponíveis para fazer a obra de Deus. Por que você quer fazer a obra de Deus, minha amiga e meu amigo? Qual é a intenção sua para fazer a obra de Deus? Será que você quer mesmo servir ao Senhor Jesus, ou você quer galgar um espaço na sua vida, ou neste mundo? O que você quer? Você quer servir a Deus mesmo, ou quer servir a si próprio? Porque quando a pessoa tem a intenção, lá no seu coração, de servir a Deus apenas como pretexto, mas no fundo ela quer servir a si próprio, então ela vai dar com os burros na água. Não tenho dúvida a respeito disso. Eu até me lembro quando o sogro de Moisés veio ter com ele e o viu atendendo cada uma daquelas milhares e milhões de pessoas que estavam com ele no deserto, o sogro de Moisés disse, não é bom o que você está fazendo, você não vai ter condições de liderar esse povo dessa forma. Então ele aconselhou Moisés a buscar líderes entre o povo. Mas que tipo de líder? Que tipo de líder que ele estava aconselhando Moisés buscar? Ele disse assim, Quem procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. O que é avareza, minha amiga, meu amigo? O que é avareza? A avareza é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ilimitado de adquirir e acumular riquezas. Então, quer dizer, quando o sogro de Moisés aconselhou a buscar homens de verdade, tementes a Deus e que aborrecessem a avareza, ele estava falando para Moisés em outras palavras o seguinte, você tem que ter pessoas que tenham o mesmo caráter seu, que queiram ajudar as outras pessoas e não tirar benefícios das pessoas. Então, quem quer servir a Deus, tem que pensar nas pessoas. Quem pensa como Deus, pensa nos seus semelhantes. Quem pensa nos seus semelhantes, pensa como Deus. E quem pensa nos seus semelhantes, está procurando dar o melhor de si em favor delas.